Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathielly, sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje, né, eu vou estar fazendo um almocinho básico aqui pra gente, aí resolvi gravar pra vocês. Veio comigo! Eu comprei um pescoço de peru, aí eu vou fazer pescoço de peru com anguzinho, gente, que é muito gostoso, né? Aqui tá friozinho, então vai dar certinho. Aí aqui na panela de pressão eu vou fazer o pescoço de peru. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vou utilizar aqui uma colher de sopa de alho triturado sem sal. Como é que é isso? Tem que destrinchar? Já vai ser soltado, não? Então, como é que está? Mas você coloca aí na panela, ele vai derrependo. Não é assim, não. Olha, eu nunca fiz pescoço de peru na minha vida, só comi. Viu? Me ensina. O tábua. Mamãe. Eita. Não é fácil, hein? Corta essa pimenta, por favor. Não vai falar a roupinha velhinha, olha. Dá pra fazer a pimenta agora. Nossa. Vamos, a cebola primeiro e depois a cebola. Vai com corante. Primeiro a cebola. Cebola triturada. Tempera é a gosto, tá, gente? Eu vou utilizar os que eu tenho aqui. Porque eu gosto de comida bem temperada. Vou acrescentar aqui agora corante. Do reino. Uma pitada de curry. Outra de limão pepper. Outra de tempero baiano. Um pouquinho só de tomilho pra lecrim. Colocar um pouquinho de água aqui, gente, pra não queimar. Um pouquinho de coentro. Um pouquinho de cominho. Um pouquinho de cominho. Um chimichu. Um chimichu. Eu vou colocar uma colher aí. Dessa pequenininha aqui. Outra colher de cebola, alho e sal. Que eu gosto bastante. Vai deixar isso aqui ferver um pouco, né? Nenhum desses temperos sem sal. Ainda vou colocar um tempero de sal. Aqui, gente, uma colher assim, ó. De tempero de alho e sal. Aí, gente, agora a gente deixa dando uma fritadinha nele. Então, meu, abre. Vai ficar bom. Isso daí cheira, tá? Vamos dar em vontade. Eu nem que vó faz isso pra nós. A senhora nunca fez, né? Aqui, né? Acho que só com desperditora vir. Hã? Acho que não tá. Você comprou de quantos? 15. Caramba, não é que só. Então, não tá aí que vale mesmo. Vamos lá. Água lá começou a ferver, né? Aí, agora eu vou colocar assim, ó. Meia colherzinha dessa pequena de sal. E vou experimentar a água. Sente mais sal. Aqui, a gente vai mexendo pra ir pegando o gosto dos temperos. E agora eu vou colocar ali o fubá. Como que eu gosto de um agu mais mole, vou colocar umas 4 colheres de fubá. Vou colocar aqui só umas 3 pra eu ver. Se precisar de mais, eu coloco mais. Quando a água for secando, vocês vão pingando a água aqui dentro, tá? Pra ir dourando a carne. Eu vou acrescentar, né? A quarta colher aqui, porque eu acho que vai precisar dela mesmo. Agora eu vou colocar a água aqui, né? Até completar, cobrir o pescoço peru. Gente, o angu aqui já ferveu. Minha mãe tá achando ele ainda mole, tá vendo a textura que tá? Aí ela vai diluir mais 2 colheres de fubá lá, pra colocar aqui. Então, no total, gente, foram 6 colheres de fubá diluídas, né? Aí eu tampei o angu aqui, né? A gente vai deixar ele cozinhando por uns 10, de 5 a 10 minutos. Porque o fubá tem que cozinhar. E aqui o pescoço em fogo baixo, tá, gente? Aí aqui o pescoço peru. Quando pegar pressão, a gente vai deixar 30 minutos, porque ele é duro. Precisa cozinhar. Bom, gente, já desliguei meu angu aqui, né? Ele ficou 8 minutos cozinhando, tá vendo? Ficou lisinho. Tá bem gostoso. Já experimentei o sal. Então, agora é só esperar o pescoço de peru cozinhar aqui. Bom, gente, ficou pronto, né? Eu transferi pra essa panelinha aqui, porque o caldo ficou bem ralo. Coloquei bastante água e eu queria um caldo mais grosso. Aí eu transferi pra essa panelinha pra apurar o caldo. Mas aí da próxima, já sei, né? Aí eu coloco menos água. Porque dessa vez, foi a primeira vez que eu fiz o pescoço peru. Aí ali tá o angu. Aqui tá, né? O pescoço peru. Agora eu vou montar o prato. Aí pra finalizar, eu coloquei uma cebolinha verde aqui por cima. Bom, gente, aí o prato montado, né? Ficou assim. Agora é só comer. Gente, ficou maravilhoso. Façam que vocês vão gostar. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe pro nosso canal crescer. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.